Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Feliz a fortaleza E ricas bênçãos sem paz Chuvas de graça Chuvas, beijos, Senhor Mandando chuvas constantes Chuvas do Consolador Diga, Cristo Mas tem perdido O Santo Consolador Diga, não faz nos enchido Para um reino de amor Chuvas de graça Chuvas, beijos, Senhor Mandando chuvas constantes Chuvas do Consolador Diga, não faz nos enchido Tu vai pra mente Teu grande voz e poder Onde a morte é permanente Por dentro de nossos seres Chuvas de graça Chuvas, beijos, Senhor Chuvas, beijos, Senhor Mandando chuvas constantes Chuvas, beijos, Senhor Estão no Senhor Mandando chuvas, beijos, Senhor Diga, não faz nos enchido Que o Senhor, beijos, Senhor Muita é uma porquinha Muita é nossa Vale